A Demir é motofretista há 15 anos. Já rodou quase 100 mil quilômetros sob essas duas rodas entregando encomendas. Já enfrentou diversos desafios pelas ruas e estradas. Mas existe um que ele considera o mais perigoso de todos. Começou um tempo de chuva, aí eu tentei cautela, mas eu quase caí que a moto deu uma deslizada, porque assim quando chove fica muito difícil. A moto depois que ela molha, ela não consegue mais ter freio que nem tem normalmente, não seco. E o asfalto molhado também fica muito liso para derrapar. Kátia também já viveu um episódio assim. Era na noite, aí aquela chuva. E quando eu fiz o retorno da Visconde, tinha um buraco e eu não percebi. Então eu caí naquele buraco. Graças a Deus que alguns motociclistas, os motoboys me socorreram. Se não fosse através deles, os carros tinham passado por cima. Foi através de um buraco com uma poça d'água por cima. Em Rio Claro, os motoboys vestiram a camisa da conscientização e receberam orientação de como colocar em prática todos os cuidados necessários para continuarem rodando de forma segura. Motorista de carro não consegue enxergar você, porque eles andam com o vidro fechado. Então você tem que ter sempre a distância e andar com cautela e respeitar sempre os limites. O SESC Senat traz para a gente essa campanha, focando sempre na prevenção de acidentes, no combate ao roubo de cargas e de passageiros nas rodovias. Então a gente está trazendo campanhas pela cidade toda, visitando várias empresas de transporte, levando nossos profissionais de saúde para melhorar a qualidade de vida dos profissionais, garantindo também um trânsito mais seguro. Os números são preocupantes. De acordo com o painel da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, mais de 10 pessoas morrem em acidentes por dia, e isso somente nas rodovias. Para quem encara o perigo diariamente, existe uma alternativa bem pequena e que traz resultados. Com a pontura auricular, a gente trabalha o equilíbrio energético do organismo. E esses pontos estão localizados na orelha, e é isso que a sementinha faz, ela estimula esses pontos. Então é possível a gente tratar a ansiedade, o estresse que eles enfrentam muito no dia a dia. Também dores, porque eles carregam bastante peso, sentem muitas dores nas costas, também ajuda nesse aspecto. Para Michael, não há nada mais estressante que o trânsito. Muito fechamento de trânsito e o pessoal que não dá certo, às vezes. Espero que melhore sim, vamos fazer um teste, vamos ver como vai ser. A gente tem feito aferição de pressão, para orientá-los com relação a isso, para procurarem profissionais, no caso de terem alguma estabilidade ou não. Temos trazido uma profissional trabalhando auriculoterapia, que são pontos que podem controlar a ansiedade, estresse, essas situações cotidianas que eles acabam encontrando. E também trouxemos um lanche saudável, para orientar sobre alimentação, sobre essas coisas que acabam influenciando todo o organismo. Obrigado. Obrigado.